Desde o dia que encontrou a mãe morta em casa, a vida da Camila mudou completamente. Não tem vida mais, né? Porque a minha vidinha eles levaram. Não tem... eu não tenho prazer em fazer mais nada, né? O crime aconteceu no dia 30 de abril. Como de costume, Camila chegou na casa da mãe logo pela manhã. Assim que entrou na casa, ela percebeu que algo estava errado. Na mesa tinha uma lata de cerveja, mas ela conta que a dona Aide não bebia. Minha mãe estava desmaiada devido a ser doente, essas coisas, né? Eu achei que ela estaria desmaiada. Eu não tive coragem de ver minha mãe daqui pra cima. Um fato que chama atenção é que o bandido, ou os bandidos, levaram apenas dois objetos da casa da vítima. Um foi um celular parecido com esse, só que em outra cor. Um vermelho, um vinho, né? Um pouco mais forte. E o outro foi uma TV de 50 polegadas, parecida com essa aqui. Essa é um pouco menor. Mas a filha da vítima diz que as duas TVs foram compradas no mesmo lugar. E essa é uma marca que vendeu poucas unidades aqui na capital. Por isso, ela acredita que qualquer pessoa que tente vender uma TV dessa marca aqui pode ser identificado ou ajudar a polícia a chegar até esses criminosos. Camila diz que a família desconhece qualquer motivação para o crime. Minha mãe era uma pessoa que não tinha briga com ninguém. Minha mãe era uma pessoa muito boa, sabe? Eu não sei por que tamanha crueldade dessa, entendeu? Não foi crueldade só com ela, foi com a família inteira. A Idê Oliveira da Silva Brites tinha 59 anos e lutava a quatro contra um câncer. Ela foi morta de forma covarde, atingida por mais de 11 facadas. Até agora, o autor do assassinato da dona Idê não foi encontrado. Mas a polícia já divulgou essa foto, que seria um retrato falado do suspeito. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios. O delegado que cuida do inquérito, por enquanto, não vai dar entrevista. E se limita a dizer que os investigadores fazem busca para encontrar e prender o assassino. Que eles paguem pelo crime que cometeu, entendeu? Porque eu acredito também que essas pessoas não é filha de chocadeira. Deve ter mãe, né? Deve ter mãe. Minha mãe não era uma mãe pra mim, ela era uma filha pra mim, cuidava da minha mãe. Ele matou minha mãe, matou metade de mim, entendeu? Por um simples objeto, pelo amor de Deus, gente. A filha da vítima faz um apelo para que a população denuncie qualquer pista que ajude a polícia a localizar o homem que tirou a vida da mãe dela. Denuncie, por favor. Denuncie, pelo menos vai amenizar um pouco da dor da família, entendeu? Ou pelo menos tentar viver um pouco e guardar as lembranças boas dela. Denuncie, gente. Não fique calado. Denuncie, pelo amor de Deus.